Música Quer dizer, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, houve uma contribuição forte dos judeus à história do Brasil e à história militar do Brasil. Eu sou descendente do Antônio Raposo Savares, que em 1617, em Guarapuava, chefiava um grupo de bandeirantes, você sabe que eram bandeirantes? Mas eles eram cristãos novos, porque eram os judeus que tiveram que professar a religião católica para não serem queimados vivos, né? E aí ele saiu colonizando para o norte e ia descer até o Prata, mas aí ocorre a vinda dos holandeses. E ele que já estava indo lá para o norte, ele foi lá. Está mostrando, vamos dizer assim, a importância que teve na construção do país e mostrando também como os judeus, os jovens judeus, participaram, vamos dizer assim, da Segunda Guerra, na FEB, como participaram da carreira militar, com muita, vamos dizer assim, com muita dignidade e com muita, vamos dizer assim, intensidade. Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Os alemães torpediaram 32 navios mercantes, nossos, antes da guerra. Chegou um ponto que o Brasil teve que declarar a guerra. Então tinha mais cinco submarinos italianos aí, na costa, lá e para cá. Fui como voluntário para a FEB, com um companheiro judeu, eu tinha o Marco Serques e Pedro Colocchi, embarcamos juntos, cada um tinha uma sua função lá. Eu, apesar de ser de infantaria, devido a salto de dentistas, fui requisitado para a área de saúde. Era tudo misturado, tudo junto e misturado, sem nenhuma... A gente não sabia quem era judeu deixava de ser. Sim, o general Clark foi uma amizade que nasceu do combate, digamos. Então, muito limpa, muito objetiva. E às vezes poucas que o general Clark veio ao Brasil fez questão de visitá-lo. Eles tinham uma amizade muito... Atuaram praticamente o tempo todo juntos, a tropa americana e a FEB. Nunca sofri preconceito por ser um bandista, nada. Comigo, onde tinha, no meu pelotão, durante a guerra, o Neryck ficou cego. O Neryck ficou cego. Ele era de cor escura. Ele havia sido criado e educado por americanos. Ele era metodista, era metodista mesmo, era metodista. Tinha lá de católico, tinha outro espírito, tinha... Ah, tinha... não era do meu pelotão, mas era do pelotão de transmissão. Era o... tinha israelita, judeu. Tinha... tinha um rapaz que era escritor, aliás, um grande escritor, famoso no Brasil, Jacó Gorendia. Nós não tivemos proximidade daqueles campos de concentração. Mas, com certeza, é... isso nos causou, nos sensibilizou muito. Fim de 43, minha mãe disse, olha aí, eu acho bom você ir se esconder. O Grão Rabino de Bruxelas está trabalhando junto com uma parte do clero, eu repito, uma parte do clero, para esconder crianças judaicas em conventos, em lares, em fazendas, em escolas internas. E eu disse, sim, tudo bem, eu vou, mas uma condição, que você também vá se esconder, não fique aqui nesse apartamento. Eu posso me considerar um sortudo. Minha mãe e eu são os únicos que sobreviveram da família que ficou na Europa. Todo ano nós fazemos, no entorno do dia 8 de maio, fazemos uma sessão solene aqui, para homenagear as vítimas do holocausto, os judeus que foram vítimas do holocausto, mortos e sobreviventes, para homenagear os soldados da FEB, que lutaram na Itália para libertar a Europa da máquina de guerra nazi-fascista. Quer dizer, então, essas pessoas que foram à Itália de navio e voltaram, eles são credores de muita admiração nossa. Então, mais de 400 oficiais foram para a Itália, saindo daqui do Cplr. Então, foi a metade dos tenentes da FEB. Eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, comandando o centro e tendo a oportunidade de fazer aquilo que a Marinha tem de mais precioso, que são aquelas pessoas que passam por aqui, que já passaram por aqui, não apenas formados, como eu costumo dizer aqui, mas forjados, né? São todos aqui bem vivos. Valeu muito a pena. A Marinha é muito organizada, os oficiais são bem preparados, são patriotas legítimos, eu posso garantir a você isso. Vi, sobretudo, nos nossos instrutores, uma preocupação com o país. Como havia preconceito nos países de Europa Oriental contra judeu, a ponto de, em vários lugares, o jovem judeu amputar um dedo para ficar, ser considerado inutilizado, para não servir as Forças Armadas. de tanto preconceito e tanto humilhação e sofrimento que eles passavam por lá. E isso estava na cabeça dos meus pais, eles vieram de lá, daquela cultura. E imaginavam que eu, aqui, se eu fosse servir nas Forças Armadas, eu passaria, se não tanto, mas algo muito ruim. Mas teve uma hora que eu disse, não, eu vou servir, eu vou ver, eu vou pagar para ver. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu imagino que uma grande força da Marinha é exatamente mostrar a bandeira e mostrar, desde jovem, abrir os horizontes de todos nós. Isso é uma característica da Marinha. E a Marinha, como um braço da diplomacia, ele mostra a presença a partir dos seus navios. E em 59, eu vou para, sou classificado no CPOR. E foi uma alegria muito grande porque lá teria sido a minha casa inicial. E lá chegando, havia um curso, curso de saúde, ao qual eu me vinculava, não só por ser dentista, como também instrutor. Então, eu era instrutor do curso de saúde e, eventualmente, dos outros cursos. Aí, depois, eu fui para o Amazonas, fui chefiar lá o Departamento de Medicina. Na época, era o Comando Naval da Amazônia Ocidental. E lá, a gente atendia toda aquela população ribeirinha. Era um serviço fantástico que a Marinha prestava para a população ribeirinha. E de lá, vim para Brasília. Aqui em Brasília, eu fui o vice-diretor do Hospital Naval. Depois, fui o chefe do Departamento de Medicina do HFA. Fui para o Ministério da Defesa. A gente ajuda nessa parte com a população. Que foi a parte que mais me realizou, na verdade. Porque a gente ter contato com essa população é muito tocante. E sensibiliza qualquer uma. A gente vê uma população tão necessitada e a gente poder ajudar de qualquer forma. Isso aí, sem dúvida alguma, enaltece. E eu acho que você poder servir ao próximo não tem coisa melhor. Também faz parte da nossa missão, está contido no nosso estatuto, a promoção do diálogo interreligioso. Porque a gente acredita que esses episódios, episódios de desrespeito, de intolerância, não são um privilégio de ninguém. Então, quando isso ocorre contra os judeus, a gente não gosta. E nós precisamos também levantar a nossa voz quando isso ocorre contra representantes de outras religiões. Até hoje existem manifestações antissemitas no nosso país. Mas isso nunca, absolutamente nunca, impediu que a comunidade judaica se inserisse na sociedade brasileira em todos os seus campos. Estamos aqui para preservar a memória dos nossos heróis que participaram em favor da liberdade, da democracia, combatendo ao terceiro Reich, que nós tivemos 25 mil militares participando no trelo europeu, dos quais 70 enfermeiras, meninas e mulheres. Tivemos 40 judeus. Tenho a honra de agradecer em nome da comunidade judaica fluminense e de todos os judeus brasileiros aos heróicos membros de nossas forças armadas que lutaram para derrotar o inimigo maior dos judeus e do gênero humano. Tomou parte na guerra e se destacou como bravos e sempre lutando pela liberdade do mundo e do Brasil, com certeza. Eu estava no campo de concentração na época e sei que muitos brasileiros deram vida para eu poder sair dessa escravidão. Viva o Brasil! Viva o Brasil Viva o Brasil! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.